Eles tiraram a sorte grande na mega-sena e viraram milionários da noite para o dia. Rodada de cerveja pra gerar! Aí filhote, lembra aquele carrinho que você viu no videogame? Sei. Papai comprou, ó. Preguiça é pecado, sabia? É inveja também, viu? O seu cartão foi recusado. 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 Ninguém é capaz de gastar 100 milhões de reais, por favor. 300 mil dólares em voo de gravidade zero. Fecha de bodas de algodão no castelo de Chantilly, na França. O Ronaldinho Fenômeno fez a mesma coisa, ninguém tá falando nada. Uma coisa é certa, esses dois passaram da conta. Você não pode gastar mais um tostão, você tá me entendendo? Eu sei, Amaury, mas a minha mulher não sabe disso. Então eu acho bom você contar logo. De hoje não passa. Tô grávida. A mãe tá! Tá garrada, meu Deus do céu. Então é melhor a gente evitar qualquer tipo de trauma. Agora, esse paizão vai ter que mostrar todo o seu amor. E muito jogo de cintura. Você tem que vender tudo. A Jane é um ralo de dinheiro. Olha, se a Jane fosse casada com o Aik Batista, ele virava vendedor de água de coco em dois tempos. Relaxa que amanhã a gente tem que acordar cedo pra ir pro leilão. Leilão? Eu dou 106. Aí! Eu dou 150. Por quê? Leandro Hassum, Daniele Vinitz, Ailton Graça, Kiko Mascarenhas, Rita Elmore e Rodrigo Santana. Por que você não vai trabalhar, Tino? Professor Tino! A comédia do ano que vai deixar toda a família rindo à toa. Até que a sorte nos separe. Do mesmo diretor e roteirista do filme De Pernas pro Ar. 5 de outubro nos cinemas.